E aí pessoal de Zona Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje estamos aqui com um convidado especialíssimo que vai ajudar a gente a falar sobre um assunto que interessa muito, principalmente para você aí que entrega imagens para os seus clientes, que finaliza os seus trabalhos e não sabe exatamente como mandar para eles, se manda em CD, se manda pela internet, por outros drives e tudo mais. E a gente vai mostrar para vocês hoje uma forma muito mais fácil de finalizar esse trabalho, mostrar para o cliente e também escolher essas imagens, finalizar esse trabalho antes de você fazer o álbum ou seja lá como você vai entregar para o seu cliente. Então hoje estamos aqui com o Henrique Ribas. E aí, Ribinha, como é que você está? Olá, Marquito. Como é que você está, meu querido? Tudo certo, tudo maravilha. Por que eu chamei o Ribas hoje? Porque esse cara tem bastante experiência nesse tipo de ferramenta e vocês sabem que eu não tenho muito, né? Porque eu não tenho lá muitos clientes e tal. E o Ribas, para conseguir fazer esse vídeo, baixar um horário na agenda dele já foi difícil. Então para vocês terem ideia... Juntar o nosso horário foi complicado, né, cara? Está complicado. Então os caras trabalham e sabem do que está falando. Ribas, como é que você... Ah, só lembrar aqui que tem que sempre frisar isso. Essa é uma forma de fazer, esse é um método de fazer. Existem milhares de outros que você pode fazer de várias formas. E a gente vai mostrar um que é o que o Ribas usa, que é muito legal. Eu acho muito prático, né? Muito simples de fazer. Ele vai mostrar para a gente como é que faz. Mostra para a gente, meu velho, como é que é o teu workflow de saída, digamos assim. Porque a gente pode fazer o workflow de entrada, né? Chegou de evento, não sei o que e tal, como é que faz. E esse aqui é tipo pós-tratamento e já indo para o... encaminhando para o cliente. Pois é, Marcos. Antes da gente falar da parte de saída, é legal a gente só frisar alguns meios que a gente tem de dar essa saída. A gente está falando de um software que é comumente usado, que é o Lightroom, que ele ajuda bastante no processo de seleção, de organização, de tratamento e de finalização. E a partir do momento que você chega nesse último passo, que é o passo de você gerar o JPEG para o seu cliente, você tem, às vezes, vários tipos de formatos de arquivos, digamos assim. Quando você tem a possibilidade de gerar um arquivo em alta ou em baixa, né? O em alta serve para você, às vezes, fazer um backup, fazer uma entrega, digamos, de finalização, trabalho final. E, normalmente, o baixa, ele é utilizado para que você possa disponibilizar para o seu cliente as imagens para que ele possa divulgar, para que ele possa compartilhar e também para que ele possa ser auxiliado, digamos assim, trazer para você as imagens que ele gostaria que compusesse o álbum dele, o material, digamos, físico final. E é nesse passo que a gente vai trabalhar. Como você mesmo falou, existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa, mas uma coisa que é importante no sistema que a gente vai usar é que é possível unificar essas duas questões, tanto alta quanto baixa. Existe a possibilidade de você pegar o arquivo em alta resolução e subir para essa plataforma e, dentro dessa plataforma, você habilita para o cliente tanto escolher para o álbum quanto também ele baixar todo o material para que ele sirva como uma entrega final do seu material. Então, isso te exige... Então, isso já mata duas, porque você não precisa fazer duas exportações, você só faz uma, então. Exatamente, você te daria essa possibilidade. E aí você já sobe, ele tem essa possibilidade de fazer essas duas versões e te exime também a questão de você, às vezes, estar se preocupando em entregar um outro link, um outro pendrive, um DVD e assim por diante. Outra questão que isso me supriu muito, que me trouxe muito, você me conheceu, você sabe como é que eu lido com questão de produtividade, com tempo e uma coisa que me trouxe muita tranquilidade no uso desse tipo de sistema é o fato de eu tirar da minha alçada, de ficar identificando foto a foto visualmente ou até procurando por númerozinho aleatório e separado. O que acontece? Imagina que eu faço seu casamento e aí eu te mando um DVD. E aí você vai pegar esse DVD, colocar no seu computador e vai abrir ou escrever num pedaço de papel falando ah, eu queria a foto número 234, 428, 324 ou se você for um pouquinho diferente, você vai pegar e começar a tirar print das telas e tipo pegar foto 1, foto 2, foto 3, foto 4 e mandar os prints da tela. Falar, Ribos, eu quero essas 120 fotos dentro do meu álbum. E já aconteceu, por incrível que pareça. Eu já recebi, digamos assim, retrato de folha de papel de pão, retrato de folha de caderno, e-mail com número sequenciado, sem uma vírgula, sem um espaço. Às vezes as pessoas esqueceram de dar espaço, bagunçam os números todos. Já recebi planilha do Excel linda e maravilhosa, bonitinha. Já recebi print, já recebi foto do monitor. Enfim, isso acontece. E a gente doutrinando o nosso cliente, a gente modificando a maneira como a gente vai lidar com todo esse processo, isso facilita muito tudo aquilo que a gente vai fazer porque acaba que isso chega até nós de uma maneira simples. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Eu vou trazer aqui para dentro do Lightroom. Eu separei um casamento, que já é um casamento que eu fiz em março desse ano. E é somente para a gente ter como um exemplo visual daquilo que a gente vai lidar. É um casamento de 6.752 fotos. Foram 4 fotógrafos que clicaram. Eu já tenho o material dele, digamos, finalizado, exportado, etc. Vamos supor que eu selecione um bloco de imagens, acesso a minha ferramenta de exportação e eu vou exportar em alta resolução, onde eu vou mandar a qualidade máxima, num espaço de cor suficiente para eu trabalhar num processo de impressão, uma resolução adequada, com uma nitidez adequada e clico em exportar. Beleza. O que eu faço com esse material? Vamos exportar só algumas imagens aqui, só para a gente poder ter como exemplo e a gente usar isso como base nossa. Enquanto ele exporta, o que eu vou fazer em paralelo a isso? Eu vou vincar dentro do sistema da PixSize, que é a nossa plataforma de uso. A PixSize é, digamos assim, uma plataforma de solução para fotógrafo hoje. Ela tem um sistema de criação de sites para fotógrafos, de desenvolvimento de layouts pré-prontos de sites para fotógrafos. Eles têm um aplicativo que integra junto com o site para que o cliente possa ter acesso a esse material. Eles têm a ferramenta de seleção de imagens, que é exatamente isso que a gente vai ver hoje. E tem uma novidadezinha que no finalzinho a gente fala um pouquinho disso, que a gente vai deixar para um próximo passo. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a ferramenta de seleção. Então eu vou vincar nesse botãozão vermelho ou selecionar a minha plataforma através daqui. Lembrando que esse sistema, uma vez que você contrata a PixSize, você já tem acesso exatamente a esses mesmos itens. Qual que seria o meu procedimento inicial? Vou criar uma coleção para esse novo cliente. Então vou chamar o nome, casamento, João e Maria. Posso deixar uma descrição caso necessário. Salvo. Meu próximo passo é enviar as fotos. Quando eu clico em enviar as fotos, ele me pergunta onde é que estão a pasta com as imagens. Eu seleciono todas as fotos e mando enviar. É para que eles portem em alta resolução, você vai perceber como é que é rápido o upload. Porque mesmo trabalhando às vezes com uma internet mais lenta, ele tem uma comunicação muito boa com o servidor de upload. Isso é importante. E o que ele está fazendo aqui? Ele está subindo 300 MB de informação. Poxa, isso pesa bastante. Beleza. Eu vou, claro, interromper aqui, porque a gente não vai passar essas 21 fotos, que não vai ser o material que eu vou usar. Eu vou só retornar aqui dentro da minha plataforma de escolha, que é onde eu já tenho criado. Olha, eu já até fiz a importação de algumas, mas eu quero vincar dentro das minhas coleções para eu já pegar um que eu já criei desse mesmo casamento. Então, aqui eu tenho 824 fotos subidas aqui para dentro. Eu tive um último acesso a tantos dias, eu tive um volume X de imagens selecionadas. Quanto tempo que eu enviei esse link para o meu cliente? Qual que é a data de expiração que a gente pode colocar como data final para o cliente saber a respeito daquele determinado ponto? E como eu já subi as informações, ele gera um link. E o que o meu cliente vai receber? Ele recebe um link no qual ele vai ter o acesso pelo celular, ou pelo tablet, ou pelo computador. E esse link vai disponibilizar para a gente as imagens que eu acabei de subir e, propriamente dito, eu vou ter agora elas visualizando e você vai ver que em cima das imagens vão ter alguns corações. O coração é como se fosse o tiquezinho para eu poder marcar as minhas imagens. E a partir do momento que eu tenho isso disponibilizado, eu vou agora fazer com que a simulação é como se o meu cliente estivesse escolhendo. Então, a tela já está aberta. Você vai perceber que quando eu passo a mouse em cima da imagem, ele te mostra o coraçãozinho para eu poder selecionar. E você está vendo como se fosse o cliente, né? Eu estou vendo agora como se fosse o cliente, exatamente. Ele te dá a informação a respeito do volume de fotos totais, qual que é o prazo limite para ele ver. E lembra que eu te falei que ele tem condição de baixar as fotos? Aqui ele baixa as 824 em alta resolução. No caso aqui, eu só estou marcando e estou identificando quais dessas imagens eu gostaria que fossem escolhidas para o álbum. Então, eu estou fazendo a seleção como se fosse o meu cliente, né? Para poder fazer com que haja essa visualização. No caso aqui, eu cliquei em cima da foto sem querer, mas é possível perceber que eu tenho como visualizar as imagens em tamanho maior e também ir selecionando dessa maneira. Vamos escolher mais algumas imagens aqui, só para a gente poder ter como referência. E eu vou finalizar. Então, uns poucos o cliente finalizou, escolheu 26 fotos. Está aqui embaixo do lado esquerdo, 26 fotos. Ele dá uma prévia das 26 em relação ao volume de coisa. Ele te dá só um relatório para o cliente, para ele saber quais que ele realmente selecionou. Concluí a seleção. Então, ou seja, finalizei a minha seleção. O que eu recebo agora nesse momento? Vamos lá. Eu vou abrir meu e-mail pessoal aqui para a gente receber o e-mail da própria PixSize. Olha, a seleção já foi concluída com sucesso. E aqui eu recebo já de cara a informação que o cliente X já finalizou. Se eu clicar aqui nesse link, ele me dá a prévia em PDF daquela seleção. Isso é importante porque é uma forma de documentar. Em alguns casos, eu já tive a verificação de que algumas imagens foram escolhidas e em um determinado momento falou, ah, o cliente não escolhi essas fotos. Está aqui, está selecionado. É a mesma prévia que o cliente recebeu do outro lado. E aqui eu tenho uma lista para o Lightroom e uma lista para o Windows ou para o Mac Finder, que é os gerenciadores de arquivos dos dois sistemas operacionais. No caso aqui, eu vou selecionar todas essas imagens, com a de C, ou se eu não quisesse verificar, digamos, o e-mail dentro da própria plataforma, uma vez que eu já tenho a seleção feita, você vai perceber que aqui agora, olha, eu tenho aqui como exportar as imagens selecionadas. E aí ele me dá a opção de trabalhar com algum tipo de situação e inclusive a lista para o Lightroom, onde eu também posso dar um comand C. Nesse caso, eu volto para o Lightroom. Nesse caso, eu volto para o Lightroom. Por quê? Eu vou verificar todas as minhas fotos, estar no modo de grade, tecla G, acessar o meu filtro de biblioteca por texto, vou escolher que eu quero o nome do arquivo que contenha, clicar no campo de busca e dar um comand V. Ele vai demorar alguns segundos, porque ele tem 6.752 fotos para buscar 26. Mas estão lá as minhas 26 fotos escolhidas para aquele determinado segmento com um triscar de dedos. Rapidamente eu tenho facilidade na escolha. Pois é, isso aqui facilita muito, cara. Porque eu não tenho delay de ação, eu não tenho incerteza do meu processo, eu não tenho como, digamos assim, escolher errado a imagem porque o nome do arquivo é fixo. Claro, se você tiver dois arquivos com o mesmo nome vai dar duplicidade, mas o certo é que você tem um nome que seja sequencializado, entendeu? E aí, cara, com isso a gente finaliza muito bem, porque a partir disso, uma vez que o meu catálogo já está finalizado, já tem uma integração e tudo mais, eu simplesmente pego essas fotos, faço uma exportação agora desse material para enviar para um sistema de diagramação de álbuns, por exemplo. E aí por diante eu continuo o meu processo com o meu fluxo para que eu possa fazer toda a segmentação e finalização do álbum com a mais alta qualidade que eu preciso. E aqui eu tenho uma lista para o Lightroom, uma lista para o Windows ou para o Mac Finder, que é os gerenciadores de arquivos dos dois sistemas operacionais. No caso aqui, eu vou selecionar todas essas imagens, com a de C, ou se eu não quisesse verificar, digamos, o e-mail, dentro da própria plataforma, uma vez que eu já tenho a seleção feita, você vai perceber que aqui agora, olha, eu tenho aqui como exportar as imagens selecionadas. E aí ele me dá a opção de trabalhar com algum tipo de situação, inclusive a lista para o Lightroom, onde eu também posso dar um comando C. Nesse caso, eu volto para o Lightroom. Nesse caso eu volto para o Lightroom. Por quê? Eu vou verificar todas as minhas fotos, estar no modo de grade, tecla G, acessar o meu filtro de biblioteca por texto, vou escolher que eu quero o nome do arquivo que contenha, clicar no campo de busca e dar um comando V. Ele vai demorar alguns segundos, porque ele tem 6.752 fotos para buscar 26. Mas estão lá as minhas 26 fotos escolhidas para aquele determinado segmento com um triscar de dedos. Rapidamente eu tenho facilidade na escolha. Pois é, isso aqui facilita muito, cara. Porque eu não tenho delay de ação, eu não tenho incerteza do meu processo, eu não tenho como, digamos assim, escolher errado a imagem porque o nome do arquivo é fixo. Claro, se você tiver dois arquivos com o mesmo nome, vai dar duplicidade, mas o certo é que você tenha um nome que seja sequencializado. Entendeu? E aí, cara, com isso a gente finaliza muito bem, porque a partir disso, uma vez que o meu catálogo já está finalizado, já tem uma integração e tudo mais, eu simplesmente pego essas fotos, faço uma exportação agora desse material para enviar para um sistema de diagramação de álbuns, por exemplo. E aí por diante eu continuo o meu processo com o meu fluxo para que eu possa fazer toda a segmentação e finalização do álbum com a mais alta qualidade que eu preciso. Eu fico imaginando agora a galera que está com a cabeça pensando assim, pô, eu fico lá segurando o Ctrl e clicando nas fotinhas que os caras me mandam, né? Mas era assim, cara. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Muito, 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 muito. E quando você esquece, você sem querer, você solta o Ctrl e clica num e você perde a seleção inteira, cara. E vai tudo embora. Porque você começa a cruzar, o seu cérebro começa... E aí você clica num... Aí é desesperador, cara. Isso é desesperador. Não existe Ctrl Z para a seleção, velho. Não tem Ctrl Z para a seleção. Não tem Ctrl Z. Você errou a seleção, adeus. Cara, como eu já me ferrei por causa disso, cara. Normal. E não é zoeira. Ah, me diz outra coisa. Você fez o processo ali pelo Lightroom, certo? Tem gente que não usa Lightroom e você falou ali que dá o código também, o nome dos arquivos para buscar Finder e Explorer. Como é que busca? Eu mesmo não sei fazer isso. O processo é simples. O processo, basicamente, você, através da ferramenta aqui, ao invés de você escolher a lista do Lightroom, vamos supor, eu vou escolher a lista do Finder, ele já... A lista é a mesma. Eu simplesmente seleciono tudo, o comand C, eu acesso agora o Finder ou o Windows Explorer, no caso, o gerenciador de arquivos, e aí se eu vier dentro da pasta onde estão os arquivos em questão, quando eu clico aqui no botão de pesquisa e dou um comand V, ele vai sair buscando os meus arquivos exatamente daquela maneira, está vendo? Entendi. Ele faz a filtragem daqueles arquivos exatamente daquela maneira. Aqui tem alguns a mais porque eu tenho outros arquivos de outro evento aqui junto por conta da duplicidade. Mas, basicamente, ele faz a mesma busca. O Windows, Marcos... Você pode dar um Ctrl-C, Ctrl-V para outra pasta e separando essas fotos, tirando só e selecionando. É, exatamente. Mas se você não está usando o Lightroom, vale a pena começar a usar porque... Ah, sim. É uma mão na roda. Eu nem sabia que dava para procurar por texto e por nome de arquivo. Pô, realmente facilita um milhão aí a vida de quem precisa exportar, mandar, fazer, porque isso era, cara, era um consumidor de tempo, né, cara? É um negócio que você passava ali, pelo menos para selecionar casamento, essas coisas, você demorava aí uma hora, uma hora e meia para fazer seleção de foto e separar nas pastinhas certas. É, o que me dava tensão, são duas coisas que me dão tensão, que me davam. É o fato de, pô, finalizei, tudo enviei. Aí entra aquela tensão, caramba, recebi o e-mail daquele cliente, ele já respondeu muito rápido, já escolheu as fotos. E, cara, vou ter que parar agora, eu tenho que separar uma hora e meia, duas horas para separar as fotos. Nossa, isso era um saco. Outra coisa que mudou é o fato da aprovação do álbum necessitar de modificações. Por quê? Antigamente eu usava o Photoshop. E aí você imagina, eu diagramar uma lâmina, e aí você tinha que dar zoom, 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 para criar a linha guia, para alinhar uma foto, alinhar com a outra, alinhar com a outra, alinhar com a outra, alinhar com a outra, aí você entrega o layout lindo e maravilhoso. Aí o cliente fala, sabe essa foto aqui? Eu quero que você tira ela, coloque ela em páginas duplas na outra, a outra você traz para cá, essa aqui você tira para cá, essa aqui você começa a mudar e fazer um carnaval. Cara, isso era uma tristeza, porque você acaba que você começa a refazer toda a estrutura e o tempo que se demorava para isso era muito grande. Então eram três tempos, na verdade. O tempo de escolha, o tempo da minha interação com a escolha, o tempo de layout, o tempo de refação do layout, e tem mais dois pontos, que é o tempo do cliente responder que o layout está pronto e você ter acesso a isso. Que é exatamente esse outro ponto que a gente vai falar num próximo vídeo aí. Que a Pixize está com uma plataformazinha nova aí, com umas novidades com relação à questão junto à aprovação de álbum, mas que a gente vai soltar uma coisa legal mostrando como é que está esse desenvolvimento. Mas que funciona exatamente numa situação de problema, que é o fato da gente receber um feedback do cliente e esse feedback ter um alinhamento com o que você precisa fazer. Olha, lamina tal, muda com a tal, faz com isso, faz com aquilo. Porque se não fica uma coisa via e-mail, via WhatsApp, via print da tela, via fotografia. Eu já tive cliente que imprimiu os layouts e ficava rabiscando essa foto para cá e tirava foto de cada lamina impressa para mim. Cara, as soluções que os clientes usam são surreais. Funcionam para eles, eles resolvem o problema, mas isso piora muito as nossas situações às vezes. Eu acho que para muita gente que precisa entregar tudo isso, tanto essa parte de selecionar e também essa coisa do álbum, a gente ainda vai fazer um próximo vídeo aí falando sobre esse esquema de aprovação de álbum também, que eu acho que é uma das partes mais sacais também, quando você precisa fazer alterações e tudo mais, isso de uma forma que se consiga economizar tempo. Assim como você consegue economizar tempo na parte de selecionar, facilita bastante, principalmente para quem tem muito fluxo. Certo? Então assim, para quem não conhecia esse tipo de ferramenta, eu vou deixar o link na descrição aí da Pixize. A gente tem o apoio deles, eles são também uns parceiros aqui do canal. Dá uma olhadinha aí, é muito bacana o trabalho dos caras, o atendimento deles, eles estão sempre prontos ali para ajudar via WhatsApp, via e-mail, via telefone, que você precisar falar com os caras, eles estão sempre ali prontos para te ajudar. E eu acho que para quem precisa disso, vale e vale muito a pena o tempo que você vai ganhar fazendo esse tipo de coisa, o tempo que você vai ter sobrando para curtir sua família, para assistir uma TV, para fazer outra coisa. Porque, cara, o que eu mais vejo é foto reclamando. Eu estou aqui três horas da manhã fazendo... Mano, quanto mais você conseguir viver, além de ficar só trabalhando, 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 é o ideal para você, certo? Então, está aí uma ferramenta para vocês. Sai da bolha, né, cara? É, exatamente. E o Ribas é um cara que usa muito bem isso, por isso que eu chamei ele. Ele também é um dos mestres aí no Brasil, na parte de Lightroom. Eu já vi, acho que mais cinco ou seis vezes a palestra dele. Toda vez eu fico tipo, pô, eu sou um merda mesmo. E o cara manja demais aí. Vou deixar na descrição aqui também todas as redes sociais do Ribas, para vocês que querem conhecer o trabalho dele. É muito show. Se a gente conseguir mais um espacinho aqui, né, na agenda desse homem aí, que é difícil de conseguir, a gente vai gravar mais um vídeo. Podemos fazer alguma coisa de Lightroom. A gente já tinha conversado alguma coisa sobre isso também, para fazer algumas aulinhas básicas, ir para o intermediário ali, para melhorar um pouco o conhecimento de Lightroom do pessoal aí. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo. Quer falar mais alguma coisa aí, Ribas? É isso, cara. Obrigado. Tenho um carinho enorme por você. Esse é um cara que a gente se conheceu não faz tanto tempo assim, mas acho que a proximidade gerou muita conexão. A gente tem a mesma filosofia, pelo menos, de ação, de manutenção nessa rede, para a gente poder trazer cada vez mais conhecimento e possibilidade para as pessoas. E capacitação, eu acho que é um dos grandes pontos. É isso. O seu canal é sensacional, acompanho tanto ele quanto o do Vapor, né, que eu acho super legal a maneira como é que você conduz todo esse processo. Acompanhe seu vlog já há um tempinho também. E, cara, precisando de mim, contem comigo, né, para quem não me conhece, Henrique Ribas, meu site, henriqueribas.com, depois eu deixei os links, meu Instagram. Mas está tudo na descrição, hein? Uma coisa importante, cara, o conhecimento, às vezes, nem sempre precisa ser pago e canais como esse fortalecem muito a maneira como que vocês vão estar chegando num patamar cada vez maior. Muitas vezes, para trazer profundidade, tem cursos mais profundos, inclusive eu estou lançando agora dia 30 de julho agora, meu treinamento online e tudo mais, mas eu não estou aqui para isso, estou aqui para a gente mostrar, vamos achar assim uma agenda e fazer acontecer, porque eu acho que disseminação de informação gratuita faz com que as pessoas tenham mais capacitação e vão evoluir, quando elas precisarem de mais, elas vão atrair mais coisas novas de uma outra maneira. Então, independente de qualquer coisa, contem comigo. Tem que ser acessível, né, cara? Tem que ser acessível. Para todo mundo, para que a gente consiga pegar o cara que está lá com dificuldade e ele também tem acesso a mesma informação. E fomentar o mercado para fazer acontecer. É, o cara precisa de um level extra ali, aí sim tem os cursos pagos e tudo mais. Eu acho que essa levada é muito show, beleza? Show de bola. Então, mais uma vez aí, obrigado Ribas. Obrigado você, né? E se você curtiu aí, deixe seu likezinho, deixe seu comentário. Deixe aí no comentário o que vocês querem ver de vídeo aqui com o Ribas, depois que vocês verem todas as redes sociais dele e tudo mais. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, senão você não vai receber as atualizações. Liga o sininho lá que você recebe no seu celular se você tiver logado um bannerzinho. E nos vemos no próximo vídeo, beleza, galera? É isso aí. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí